Meus amigos, a gente precisa conversar um pouco aqui no vídeo de hoje sobre o novo filme de Mortal Kombat que tá chegando aí, pois já faz muito tempo que a gente não traz um conteúdo acerca disso. Eu acho que o último vídeo que eu fiz sobre o filme foi comentando sobre o Kyle Urban, quando eles confirmaram lá o ator como o Johnny Cage e depois disso, acho que eles tiveram um hiato com relação a notícias e tudo. E já faz uns bons dias, na verdade umas boas semanas né cara, se não falar meses aí, que o Todd Garner já vem trazendo muita coisa relacionada a esse novo filme, já confirmaram também novos atores ali pra poder interpretar personagens e tudo. E eles tem postado muitas fotos relacionadas ao set, então a gente vai aproveitar pra poder dar uma conferida em tudo isso daqui e comentar um pouquinho a respeito sobre o que podemos esperar aí desse novo filme. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema né cara, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né. Aproveitem também poder acessar o nosso site que é o meialua.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado. E assistam aí os nossos últimos vídeos que postamos aqui no canal relacionados aí ao Ed do Street Fighter 6, que teve seu teaser revelado, trailer de lançamento do Tekken 8 e também falando sobre a nossa querida Camelion, se ela tá apelona, zoada ou não. Beleza meus amigos, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acesse aí e dê essa moralzinha pra nós, beleza? Então vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar primeiro fazendo um apanhado de todo o elenco confirmado do filme do Mortal Kombat né. Eu tô aqui na página do IMDB, né, sobre o filme e tudo, onde nós podemos ver todo o elenco principal. Podemos ver que temos aqui Kyle Urban, como Johnny Cage, já havia sido confirmado. Hiroyuku Sanada, cara, eu lembro que na época que eu fiz esse vídeo aqui mesmo do Johnny Cage, tava uma incógnita se ele iria voltar ou não. Mas o Todd Garner postou uma foto aí depois de um bom tempo com ele do lado né, o Hiroyuku Sanada no caso, praticamente confirmando que ele estará no filme e eu acho que não teria sentido tirar ele agora, por mais que ele esteja mais velho, como algumas pessoas falam e tudo. Mas eu ainda acho que vai dar muito certo a utilização do ator como o nosso querido Hanzo Hasashi, que cara, foi uma das melhores coisas do primeiro filme, diga-se de passagem né, que foi uma decepção muito grande em outros aspectos. Aí nós temos aqui também Damon Harriman, como o nosso querido Quan Chi, que tá confirmado ele puder aparecer aqui também no novo filme ó, deixa eu até ver aqui na abinha do lado ó. Justamente este rapaz aqui que vai interpretar o nosso querido feiticeiro Filha da Fruta, né, como vocês bem conhecem aí. Eu tô bem curioso pra poder ver como é que vai ser a caracterização dele como Quan Chi. Temos aqui também Martin Ford como Shao Kahn, rapaz. Mas essa escalação aqui pra Shao Kahn ficou bem da hora, porque o cara é muito bruto né galera, diga-se de passagem. Olha só esse aqui mano, ele esteve em Velói dos Furiosos 9, que foi um filme que eu não assisti, mas ele já apareceu em outros filmes também, como o próprio filme do Boika cara. Ele tá lá presente também e a gente pode ver que o cara realmente ele é bruto, ele não é apenas alto como é forte pra caramba também. E eu acho que vai encaixar super bem sim com o papel do Shao Kahn e também é outro que eu tô bem curioso pra poder ver ele caracterizado né cara, pra poder ver como é que vai ficar esse negócio aí. Temos aqui também Tati Gabrielli como Jade, eu achei uma escolha bem interessante. Tem umas imagens também do Todd Garner que ele tá publicando no Twitter, que a gente vai ver daqui a pouco. Que ele mostra um frame do rosto dela assim, que provavelmente deve ser durante as filmagens ali. Alguém aproveitou pra poder tirar uma foto do celular, deve ter sido ele mesmo. Justamente pra poder dar essa tiçada nos fãs aí na internet afora. Jessica McNamee tá voltando aí como Sonya Blade também. O nosso querido Tadanobu Assano como Lord Raiden. Macad Brooks também retornando como Jax. Cole Young né, Cole Young tá aí. Ei Cole Young, meu Deus do céu. Um dos meus maiores temores com relação a esse novo filme é esse cara aqui, por mais que eu goste do Liu Stan cara. O ator Liu Stan, eu acho ele muito da hora, sabe. Já vi outras obras dele também, muito legal. Ele como pessoa parece ser bem bacana também, mas o personagem Cole Young não me desce até hoje cara. Não precisava, tem review do filme do Mortal Kombat 2021 aqui no canal. Vocês podem dar uma conferida aí se vocês quiserem. Mas realmente isso aqui não precisava. Foi uma escolha muito infeliz deles terem colocado um personagem novo no Mortal Kombat. Sendo que tem vários ali que eles poderiam ter aproveitado, como o próprio Liu Kang né, que tá no filme também. Nosso querido Joe Taslin retorna aí como Bi-Han. Deve se tornar um noob. Ele já deu umas atiçadas na galera com relação a essa transformação no novo filme. Até porque ele morreu no primeiro né. É de se esperar que ele vai retornar como noob Saibot mesmo. Qin Han retornando como Shang Tsung. Também fez a sua aparição no Mortal Kombat 2021. Desmond Chan como King Gerard. Olha aí rapaz, temos o King Gerard pra poder aparecer nesse novo filme. Então eles vão explorar um pouco mais de Edenia nessa nova história. Temos Adeline Rudolph como Kitana também. Substituindo aí, acredito eu, a C.C. Stranger. Porque se tivermos Milena, que é um clone da nossa querida Kitana, a gente sabe muito bem na história do Mortal Kombat. Podemos ter ela também caracterizada como a Milena. A própria C.C. Stranger, ela foi perguntada muito tempo atrás se ela retornaria pra um novo filme de Mortal Kombat ou não. E ela deu uma resposta um tanto quanto ácida, sabe? Decepcionada e tudo, falando que eles não a chamaram de volta. Uma parada assim, já tem um bom tempo isso. Mas ela claramente foi descartada, por assim dizer, substituída e tal. Tô curioso pra poder saber como é que vai ser a caracterização da Kitana, né? Da Adeline como ela. E se tiver a Milena também. Lu Jilin retornando como Liu Kang. A gente até já esperava porque ele tava no primeiro filme. Nós temos essa atriz aqui, ó. Anna Tu. E eu não consigo falar esse outro nome aqui, cara. Desculpa. Como a nossa querida Sindel. A Rainha Sindel, no caso, né? Já tivemos fotos aí dela lá no set. Com a plaquinha da Sindel, né? Justamente com esses dizeres. Rainha Sindel lá do lado. Acho uma escolha bem interessante. Ela é muito bonita, cara. Assim como a Adeline também. Quero muito vê-la caracterizada como a Rainha Sindel. Temos o CJ Bloomfield como baraca. Esse daqui é um dos que eu mais quero ver. Porque eles vão ter que fazer uma transformação no cara, né? E eu acho que já teve um vídeo no Insta dele, nos stories, uma coisa assim. Dele mostrando parte dessa transformação que eles estavam fazendo, sabe? Eu quero muito, muito ver como é que esse negócio aqui vai ficar. E pra poder finalizar, porque esse maluco aqui, ó, o Kyle Wyatt, ele tá na narração. Temos Max Hwang retornando também como o nosso querido Kung Lao, que morreu no primeiro filme. E ele deve voltar, muito provavelmente aí, como um espectro, né? Como um Revenant, vamos dizer assim. Pra poder encarar aí a galera do bem. Agora, passando aqui rapidamente, pessoal, pro tweet do nosso querido Twitter, né? Na verdade, do Todd Garner. Porque aqui, rapaz, ele tem postado muita coisa relacionada ao filme. Primeiro, já temos aqui, ó, o novo logo, Mortal Kombat 2, com dragão um pouco diferente. Não é mais naquele formato arredondado que a gente tava acostumado ali, né? Assim como ele está usando na foto de perfil dele aqui no Twitter. E aí, um pouco mais abaixo aqui, já temos referências ao filme, né? Johnny Cage aqui com o JC. Temos o cinto aqui do Johnny Cage também, que ele postou uma fotinha justamente por dar uma atiçada nos fãs. Essa mão aqui, rapaz, ó, que muitas pessoas começaram a comentar, principalmente nesse post aqui mesmo, sobre ser o Quan Chi, por conta das mãos brancas aqui, né? Eu até pensei também sobre ser o Noob Saibot. Mas, conhecendo o personagem como a gente conhece, e se eles respeitarem realmente a caracterização dele, ele vai estar todo coberto e todo preto, né? No caso, aqui nas mãos dele, acredito que ele estaria com uma luva. Algo nesse sentido, entende? Então, esse aqui pode ser sim o nosso querido Quan Chi. Aqui temos mais algumas fotos do set. Bacana pra caramba. Essa daqui, cara, algumas pessoas comentando que podem ser os Shadow Priests, que aparecem lá no Mortal Kombat 2, que a gente lembra muito bem em algum dos cenários lá. Aqui, ó, é o frame que eu comentei com vocês, ó. Da atriz que está fazendo a nossa querida Jade, que ele pega justamente um frame do rosto dela, assim, para dar aquela atiçada nos fãs da caracterização e da personagem. Estou muito curioso de poder ver ela em ação nesse novo filme. Temos aqui mais fotos do set. Aqui, rapaz, nós temos o martelão do Shao Kahn, que vai cantar muito nesse filme, hein? Ah, rapaz, estou sentindo que Shao Kahn vai botar o terror nesse negócio. Eles colocaram um personagem tão grande como Shao, eles têm que aproveitá-lo bem, né? Para poder dar umas fatalidades, algumas coisas assim. Então, o martelão dele aqui já está pronto para poder trabalhar nesse novo filme. Temos aqui também o leque da nossa querida Kitana. Curti pra caramba o design. E eu vi até algumas pessoas comentando aqui também nesse post, que lembra muito o leque dela lá no Mortal Kombat X, cara. Quero muito ver a Kitana caracterizada. Aqui nós temos alguns feixes de energia, né? Que algumas pessoas estavam comentando sobre ser, talvez, o Jinsei, ou alguma energia relacionada à própria Kitana, o Kung Lao e tudo. Me parece, pelo formato, ser algo relacionado ao Jinsei mesmo, né? Mas, não sei, isso aí teremos que esperar poder ver realmente no filme, se eles vão mostrar alguma coisa em trailers e tudo, ou só no produto final. Temos aqui também mostrando que o filme estará disponível em IMAX, na maior qualidade possível, para a gente poder conferir esse novo filme. Descendo mais um pouco aqui, pessoal, algumas pessoas estavam comentando nesse post, pelo que eu estava lendo, sobre ser o escudo do Kotal Kahn. Mas eu não sei, cara. Parece, sim, um formato mais de escudo do que um chapéu. A minha primeira sensação foi, isso aqui é um chapéu. Sabe? Por conta do formato dele, essa paradinha bem aqui no centro e tudo. Mas, pelo tamanho e pelo peso que isso daqui parece ter, isso na cabeça de alguém deve ser bem cabuloso, né? Segurar essa placona de metal aqui na cabeça, então, me parece mais um escudo de fato. Vamos esperar poder ver. Aqui, cara, ó, nós temos um formato bem peculiar de algo, algum objeto que tacaram e passou por essa porta aqui, ou parede, né? Na verdade, parece uma parede mesmo. Isso aqui, ó, por conta dos vidros e tudo, né? Ou pode ser aquelas portas de correr, um vidro também. Mas, esse formato aqui é o do chapéu do Kung Lao. Vejam só. Essa parte mais estreita aqui parece, sim, das lâminas do chapéu dele que passaram aqui. E essa parte de cima aqui, ó, mais oval, por assim dizer, né? Parece justamente aquela curvatura do chapéu que ele tem em cima, que encaixa na cabeça e tudo. Então, acredito que o nosso querido Kung Lao tenha feito um trabalhinho aqui, rapaz. Feito alguma coisa. Essa foto aqui também, meus amigos, é bem interessante porque é referência a cenário clássico de Mortal Kombat, né? Isso daqui, esse gancho e a coloração verde, remete muito ao cenário The Deadpool, que eu acredito que vai estar no filme sim. Acho que eles vão trazer ainda mais referências ao universo do Mortal Kombat nesse novo longa aí e tal. E o cenário Deadpool, eu acho uma excelente pedida pra isso. Mais algumas fotos de sete aqui. Temos a Kunai do nosso querido Scorpion. Eu, inicialmente, achei que essa foto aqui poderia ser algo relacionado a algum cenário. Mas, não tem como a gente não pensar no arpão do Scorpion por conta justamente da corrente aqui, ó, que a gente vê ele utilizando no Mortal Kombat 2021. Tô bem interessado em saber como é que vai ser a participação do Hanzo Rassachi nesse novo filme. Novamente, mais uma foto aí do gancho fazendo referência ao cenário The Deadpool, embora não esteja tudo verde como na outra foto, mas a gente pode ver um pouco dessa coloração verde mais abaixo aqui nessa parede, ó. E aí, descindo mais um pouquinho aqui, temos uma groselha respingada aqui na parede, rapaz. Será que rolou uma fatalidade? Alguma coisa do tipo? Mais fotos aqui do sete. Câmeras rolando aqui também. Agora, essa fotinha aqui, meus amigos. Cenário The Pit deve aparecer aí. Classe gaço lá do Mortal Kombat 1. A gente pode ver os espetos e tudo aqui, ó, acoplados, vamos dizer assim, nessa coluna. A gente pode ver aqui nesse cantinho, ó, direito, a coluna e os espetos meio que saindo dela, sabe? Então vai ser bem legal mesmo eles explorarem isso daqui. De repente, a gente pode ver até uma fatalidade ocorrendo nesse cenário, não sei. Vamos ver, vamos ver. Aqui, meus amigos, ó, mais uma filmagem com relação ao set. Essa construção que eles fizeram aqui, cara, me remete muito a Netherrealm, que eles podem ter criado isso daqui justamente pra poder mostrar essa ambientação nesse novo filme. E aí, cara, tem muitas outras fotos aqui do nosso querido Todd Gardner também relacionadas aí ao Mortal Kombat 2. E assim, meus amigos, sendo bem sincero pra vocês, eu ainda tô bastante cético com relação a esse filme. Pra onde que ele vai, qual tipo de história ele vai seguir, tudo. Ainda mais depois da decepção que foi o primeiro filme em diversos aspectos, embora ele tenha tido algumas coisas boas ali, mas eles pecaram muito mais em outras, vamos esperar pacientemente aí por uma sinopse e também por um trailer, pra que possamos ter realmente um vislumbre melhor de pra onde eles estão levando esse novo filme aqui, né? O Todd Gardner, ele já tinha feito declarações aqui no Twitter, inclusive repostando publicações de outros, dizendo sobre aprender com os erros de projetos anteriores. Então, isso nos leva a crer que eles podem ter ouvido aí as reclamações e os apelos dos fãs com relação ao que foi o Mortal Kombat 2021. O Ed Boon esteve presente lá em um determinado período também na época das filmagens, a gente viu o Todd Gardner postando foto com ele. O Ed Boon esteve presente também na concepção desse roteiro, deram indícios disso pra gente também. Então, assim, vamos esperar pra poder ver. Eu não tô com expectativa nenhuma, sendo bem sincero. Eu vou esperar uma sinopse aqui, um trailer, alguma coisa assim, pra realmente olhar ali e falar, tipo, é, realmente não vai ser legal. Ou então, quem sabe, né, a gente olhar pro negócio e falar, tipo, pô, pode ser que seja massa, vamos ver. Mas, por enquanto, como eu acabei de falar, zero expectativas com relação a esse negócio aí, e agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a tudo que tá sendo mostrado desse novo filme aqui do Mortal Kombat 2. Vocês acham que pode sair alguma coisa legal disso daí, mesmo tendo Cole Young nessa história, que pode roubar novamente o protagonismo de personagens que ele não devia? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões acerca disso, eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... FUEMOS, meus amigos.